Vai com o Dumbu Pazena Vai com o Dumbu Pazena Vai com o Dumbu Pazena Ó vinha do TikTok Vai com o Dumbu Pazena É HD Vai com o Dumbu Pazena Novinha do Tiktok 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 Vai com o gumbu, fazenda É a gata Vai com o gumbu, fazenda Vai com o gumbu, fazenda Ó a vinha do tic-toc Vai com o gumbu, fazenda É a gata Vai com o gumbu, fazenda Prova da vinha do tic-toc Vai com o gumbu, fazenda É a gata Vai com o gumbu, fazenda Vai com o gumbu, fazenda Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana É HD Vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana Lá vinha do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai, 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 com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana É HD Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana É HD Vai, vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana É HD Vai, vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana É HD Vai, vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana Vai, com duro no Pazana É HD Vai, vai, com duro no Pazana Vai, vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana Novinha do Tic-Toc Vai, com duro no Pazana Errou o invejoso, nunca vai ser eu Vai com Dungu Pazana Vai com Dungu Pazana Ó vinha do Tik Tok Vai com Dungu Pazana É HD Vai com Dungu Pazana Vai com Dungu Pazana Ó vinha do Tik Tok Vai com Dungu Pazana É HD Vai com Dungu Pazana Vai com Dungu Pazana Vai com Dungu Pazana Vai com Dungu Pazana Back, back, com Dungo Pazena É HD Back, back, com Dungo Pazena Back, back, com Dungo Pazena Ó vinha do Tik Tok Back, com Dungo Pazena Back, back, com Dungo Pazena Back, back, com Dungo Pazena Ó vinha do Tik Tok Back, back, com Dungo Pazena É HD Back, back, com Dungo Pazena Back, back, com Dungo Pazena Ó vinha do Tik Tok Vai, 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 com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, com o gumo, fazenda É HD Vai, vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, com o gumo, fazenda É HD Vai, vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, com o gumo, fazenda É HD Vai, vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, com o gumo, fazenda É HD Vai, vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó, vinha do Tic-Toc Vai, com o gumo, fazenda Vai, vai, com o gumo, fazenda É HD Vai, vai, com o gumo, fazenda Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É a gata Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok É a gata Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É a gata Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É a gata Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana É a gata Vai com o Dumbu Pazana, vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana Ó a vinhada do Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Vai com o Dumbu Pazana Vai com o Dumbu Pazana